Cadê o mordomo? Hoje é a folga dele. Tá tudo tão quieto. Por quê, hein? Onde é que tá todo mundo? Ah, claro. A sua filhinha e o Fernando certamente saíram de Lua de Mel. Evidentemente. Ah, coisa piegas, hein? Ai, olha, Isabela, o que você quer? Ai, é óbvio que eu vim ver meu filho. Ah, muito bem. Me dá ele. Ah, claro. Com muito prazer. Olha, meu amor, tão bonito. Quem ama você? Olha, Isabela, veja bem. Olha, me dá uma urticaria quando estou perto de você. Me avisa quando não aguentar mais com essa coisa linda, hein? Com licença. Tem toda soledade. Ah, isso vai ser muito mais fácil do que eu pensei, Diego Nicholas. Ai, ah... Ah, ah... Ah, ah... Como a sua babá vai sofrer, bebê Quando souber que você está comigo Ai, que felicidade Faço de tudo para fazer sofrer a sua babá Ai, como eu gosto disso Que felicidade, que felicidade Fanny, Fanny, filhinha O que? Quem foi, vozinha? Você não viu, Isabela? Não, eu nem sabia que a bruxa estava aqui O que aconteceu? O que foi? Olha, ela veio ver o filho E como sempre, eu entreguei ele E depois fui para o meu quarto Você sabe que eu não suporto ela Ai, eu também não suporto ela nem um pouco Mas olha, quando eu desci para procurá-la Ela não estava, eu não encontrei ela Eu estou muito preocupada Que estranho, já procurou na casa toda e no jardim Não, não, filhinha, mas bom, ela nunca sai com ele Olha, talvez esteja lá Vamos, vamos, meu Deus, eu estou muito preocupada Não, 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 não O que aconteceu? Cadê o carro? Ela não está aqui Ai, meu Deus do céu E a Isabela levou o meu irmãozinho Mas, mas por que ela levou? Eu não sei, eu não faço ideia Com a Isabela a gente nunca sabe Ai, meu Jesus Cristo, meu Deus Lembra quando ele deu aquela rio inchada? Mas eu não sei como é que alguém consegue só com o microfone, né? Mas será que foi ele ou foi aquela tarântula aí? É, não sei, quem sabe, talvez Mas foi divertido, né? Em parte Pois é, foi simpático Ana Oi, amor Já é meio-dia Bom, já passa disso E eu não disse que eu te amo Isso está certo Olha só, eu não trouxe relógio, mas só de olhar eu posso te dizer que passaram 15 minutos Você não diz que me ama 15 minutos Eu sei, eu sei Eu reconheço a minha culpa Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo E por todos os eu te amo que me faltaram dizer de manhã, eu te amo Também te amo É muito importante dizer porque os que não são ditos, não são ditos e se perdem para sempre São como os beijos Bom, então não podemos perder nem só beijo Seu telefone Como sabe? Eu sei porque toca uma musiquinha careta É a Fanny Alô, filha, tudo bem? Não, papai A Isabela levou o Diego e o Nicolas O quê? O que foi? A Isabela levou o bebê Ai, não, não pode ser Eu vou ter que trocar a fralda de novo, que nojo, que nojo Fernando Então, ele já soube que eu peguei o bebê Por que não fazemos ele sofrer um pouco? Sofre 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 Nada, né? Não, ela não atende Viu? Eu te disse, eu te disse, eu avisei Calma, calma, não adianta É que ela levou o bebê para me irritar, eu sei disso, vamos Espera, Ana, para onde você quer ir? Para a casa da Isabela, vamos lá buscar o bebê Espera aí, espera aí, Ana, meu amor, por favor, fica calma A Isabela é a mãe do Diego Nicolas Quando é conveniente, quando quer me prejudicar Não importa, ela é a mãe, ela tem o direito de estar com ele Mas então é aí, não vamos fazer nada Eu vou falar com ela, tá bem? Vamos, vamos, eu vou com você Meu amor, meu amor, espera, se você for, vai complicar as coisas, é sério Por quê? Ah, porque vou partir a fuça dela em mil pedaços Perdão, é porque eu posso desprender a dentadura dela da gengiva Espera aí, meu amor, se acalma Você precisa se acalmar, por favor Como eu vou me acalmar? Você tem um Fernando Lascurã, olha só para isso Fernando Lascurã, para te proteger, para resolver os seus problemas, para tudo, tá? Eu sei, você é encantador, mas é o meu bebê e além do mais, eu estou irritada porque a gente não se livra dessa bruxa Tanta coisa que ela já aprontou, já se disfarçou até de garçom e agora outra vez Tenta ter compaixão por ela, amor Não aconteceu nada, nos casamos, somos felizes, estamos aqui, você me ama, eu te amo Eu te amo Sim, te amo do fundo do meu coração Eu estou muito feliz por estar aqui com você, mas o assunto do dinheguinho é diferente Porque, meu amor, e se ela ficar com ele, se não quiser me devolver Não sabemos se ela vai cuidar bem dele e eu vou morrer, porque eu sinto saudade do menino Eu sinto saudade, eu vou ficar, olha só, eu estou acostumada ficar com ele o tempo todo Eu prometo que eu vou falar com a Isabela Tá bem assim? Tá Você me perdoa Agora é o seu celular que está tocando Oi, Fanny Vocês estão vindo? Sim, sim, estamos justamente indo pra ir Ana, eu preciso falar com você urgente Ai, meu Deus Tá, meu amor, eu já estou chegando, não se preocupe, eu te amo, já estou chegando, já vou Eu também, Ana Tá, amor, tchau O que aconteceu com a Fanny? Coisas da Fanny, nada mais Peraí, peraí, conta pra mim, conta pra mim, eu quero saber Vem, conta pra ela, mas enquanto isso, vem, amor, vem A conta, por favor, obrigado Vem cá Deixa lá na recepção pra gente Meu amor, pegue seu celular Vem, meu amor, vem Não, deixa que eu pego pra você, não abaixa Tá legal, vamos Ai, não, 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 não pode existir um cheiro tão desagradável Ai O que que você comeu, bebê? Ai Ai, eu vou vomitar, eu vou vomitar Ai, eu vou vomitar